A Força Aérea Brasileira proporciona diversas situações para a gente fora da nossa aviação de origem, que no meu caso é a aviação de caça. Eu tive a oportunidade de servir três anos na Amazônia. Uma das missões que a gente fazia é a missão humanitária de levar mantimento para índio, para populações inóspitas, mantimento, medicamento, auxílio médico hospitalar, dentista. Era muito gratificante quando a gente via no sorriso daquele índio, naquela criança ou aquela mãe, o socorro chegando, vinha nas asas da Força Aérea. O sonho de ser piloto sempre foi incutido desde criança, por influência de família, e eu comecei a olhar para a aviação de caça como uma janela para o futuro. Conciliar a aventura ao desejo de servir à pátria foi uma realização pessoal. O piloto nunca age sozinho. Sempre existe uma equipe por trás, ou seja, o pessoal de manutenção, seja um outro piloto na tua ala, voando do teu lado, que vai te proteger. Eu cantar o Adelphi Verde abortando, aí tu fica, prioriza por ficar. Pode ser alguma coisa que impeça a nossa decolagem, um animal na pista, alguma coisa do tipo. Regras de segurança. É proibido entrar em nuvem em qualquer fase do emprego. Tensão especial quanto ao risco de colisão com o pássaro. Aí tu inicia a curva, quando estiver passando 90 graus com a minha aeronave, aí eu faço uma curva defensiva e a gente inicia o combate. Tá ok? Permissão pra encerrar? Com licença. Sempre antes de voar, a gente verifica a imagem satélite, previsão do tempo, temperatura, direção e intensidade do vento. A gente sabe que se a gente vacilar nesse quesito de meteorologia também, pode representar uma perda. Aconteceu comigo um fato e eu tive que atravessar uma nebulosidade. E essa nebulosidade, ela é muito carregada de energia estática, trepidava bastante, muita turbulência. Em um dado momento eu vi um raio que se não caiu na aeronave, caiu muito próximo. Na hora eu tomei um susto, mantive a calma, fiz os procedimentos que têm que ser feitos, chequei todos os instrumentos, parâmetros de motor, asa. E o piloto tem que tomar a ação o mais rápido possível e uma coisa pior não acontecer. Todo o treino que a gente faz em simulador, de procedimento de emergência, ajudaram muito, porque as ações tomadas evitaram um desperdício maior, seja material, seja da própria vida humana. Desde a Academia da Força Aérea, em que a gente treina, aprender a voar é focado no psicológico. A gente, desde o princípio, é treinado para fazer aquele voo sem equipamento nenhum. Então, se por acaso acontecer alguma pane, falhar algum sistema, a gente é capaz, sim, de fazer um pouso, uma decolagem. O piloto tem que ter um autocontrole para encarar qualquer desafio. Quando a gente pousa em algum local onde a gente não tem suporte de mecânico para auxiliar no abastecimento, quem faz somos nós mesmos. Então, existe uma série de cheques que a gente tem que seguir para abastecer. Outra coisa no abastecimento que a gente preza muito é a qualidade do combustível. Todo pássaro em si é prejudicial para a aviação se ele estiver próximo da área de voo. Se por ventura o avião colidir com o quero-quero, ele pode causar uma tragédia. Então, essa aqui é a sala de equipamento de voo. Os pilotos, sempre antes de ir para o avião, vêm aqui e colocam alguns equipamentos que são necessários para a segurança do voo. Esse que eu estou colocando agora é o anti-G. O avião capta essa diferença de aceleração da gravidade e ele manda ar através de um tubo e mantém pressionado os membros inferiores e o abdômen de forma que o sangue permaneça na cabeça e o piloto não venha apagar. A gente utiliza também um colete. Então, se por acaso acontecer uma situação de emergência e o piloto tem que se ejetar, isso aqui em contato com a água infla e faz com que a cabeça do piloto fique sempre para cima. Se por acaso a gente cair no meio do mato, algum local que a gente não conheça, a bússola vai ajudar a gente a se orientar. Essa aqui é a lanterna. Estrobolite. Uma luz que é visível de bastante longe, em caso de resgate, em caso de algum acidente, a gente tem um kit de primeiros socorros. A gente possui também um equipamento anti-ruído. A gente conecta no capacete, através desse fiozinho aqui, e ele emite uma onda oposta à onda que está sendo emitida pelo barulho do avião. Ele quase que anula o ruído do avião. E por último, é o nosso capacete. Ele é super resistente. Em caso de acidente, ele também evita um pouco que esquente na cabeça do piloto. Essa lente aqui é bem escura, tendo em vista que a gente voa muitas vezes acima das nuvens. A gente necessita de um suprimento extra de oxigênio. Esse suprimento é mandado automaticamente do avião para o piloto através desse tubo de oxigênio. Dentro da aviação, no geral, existem diversos fatores que podem ocasionar algum incidente, alguma coisa do tipo. Para evitar esse tipo de ocorrência, a gente toma diversas medidas que mitigam esse risco de acontecer alguma coisa. Antes do piloto fazer o voo, a gente faz uma inspeção visual ao redor do avião para verificar todos os sistemas, verificar se não tem nada discrepante no avião. A gente verifica o estado geral da parte frontal do avião. A gente checa se tem algum tipo de indício de colisão com algum pássaro, alguma coisa do tipo. Verifica a estabilidade dos tanques de combustível. E uma coisa que é muito importante para a gente é o estado dos pneus. Porventura, o tempo fica ruim, chover, pista molhada. É importante que ele esteja no estado íntegro. O trem de pouso é importantíssimo que ele esteja calibrado numa pressão adequada. O freio, ver se o freio está condizente. Farol e alguns indicadores de pressão que existem no avião. Nessas duas baias aqui, a gente consegue ter uma visualização do motor, como, por exemplo, indicação de pressão de óleo, quantidade de óleo. E é importante a gente sempre checar isso do voo. O fator muito importante durante a inspeção externa é a verificação visual do motor. Diversas peças estão no lugar certo, se não tem nenhuma avaria, alguma coisa diferente do normal. É importante também ver as superfícies móveis e os cabos se movendo no interior do avião. Verifico se não tem nenhum prendimento, nada que impeça a movimentação das superfícies. Antes da gente iniciar o voo em si, é importante a gente fazer uma série de cheques, ligar alguns equipamentos, verificar o funcionamento de equipamentos, inicializar alguns outros equipamentos, de forma que o sistema de navegação do avião se alinhe com tudo aquilo que a gente vai fazer na missão. Antes da gente iniciar essa série de cheques, a gente faz amarração, como você pode ver aqui. Essa amarração tem que ser o mais segura possível, tendo em vista que a gente voa num foguete. O foguete que eu digo é o assento ejetável. Esse assento aqui é equipado com paraquedas aqui em cima, de forma que quando a gente sai do avião, esse paraquedas automaticamente se abre e a gente consegue fazer uma aterragem segura, sem maiores problemas. No momento que a gente solta o freio para iniciar o táxi, é aquele momento que agora está valendo. E tudo que vem à mente é único e exclusivamente a missão que a gente vai cumprir. E aí 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 Meu nome é Rodrigo de Oliveira Perdoná, Sou primeiro-tenente aviador da Força Aérea Brasileira, tenho 29 anos, tenho 1.600 horas de voo e sempre voltei para a minha família em segurança. O que mais protege você é a sua atitude em todo momento. E aí E aí E aí